A equipe de Silvano Fermentin, ao Silvano Fermentin, permita eu chamar de você, porque você já faz parte da minha família. Você entrou no meu lar e está todos os dias falando comigo e eu passando aquilo que você me passava adiante, que falam uma frase aqui, outra ali com as pessoas e eu quero aconselhar a quem está interessado a fazer esse curso. Esse curso é muito, muito agradável, gostoso de fazer. Esse curso é maravilhoso, não existe comparação comigo. Eu já fiz um cursinho de italiano, era um cursão, mas eu acabei fazendo um pouco só, porque eu desanimei. Eu percebi que eu não tinha coragem de falar, eu sabia bastante, eu não sabia, não tinha coragem de falar. Bem, mais dali dois, três meses que eu parei de estudar, já esqueci tudo e tal. Eu vejo o curso que o Silvano renovou tudo e colocou no lugar, me fez eu falar, me fez eu me abrir por aí. Ando por todo lado, onde encontro meus amigos, eu sempre lasco lá. Essas frases desses filósofos, Silvano, que você sempre encaminha para a gente. Que bom, Silvano, você, olha, minha vida se transformou. Eu tenho mais saúde, Silvano, mais saúde. Vê meu rosto, que alegria. No meu vídeo italiano, talvez você vai falar, coitado, está muito doente. Mas é parte daquela brincadeira do italiano que se faz assim, de ritmo e fala, aquele jeitão meio esparolado. Então, eu quero dizer para todos que estão interessados em fazer esse curso, que faça mesmo. Se o curso é gostoso, é divertido, é agradável fazer esse curso. Confortável para nós, idosos, fazer esse curso. E para os jovens também é muito confortável. É um divertimento até. Para mim, foi uma brincadeira. E hoje, estou por aí, falando. Estou olhando todos os cantos. E não vou parar. Vou exercitar, vou progredir, vou querer saber mais profundamente esse curso. Então, meu amigo, se você tem interesse, faça esse curso. Faça. Até vai ver. Vai ser bom até para a sua saúde. Muito obrigado, Silvano. Obrigado, equipe. E a todos que me ouvem. Muito obrigado. Até outra oportunidade. Obrigado.